Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack e vamos para mais uma aula de atualidades do mercado financeiro e, por que não, também um assunto de conhecimentos bancários. Então, essa aqui é a aula de funções da moeda. Quero fazer a primeira ressalva importante dessa aula. Essa aqui é a aula focada em atualidades do mercado financeiro. Então, nós temos uma outra tocada aqui. Qual que é a tocada? A tocada aqui é passar para vocês uma ideia geral sobre a moeda. Ah, professor, essa aula é exaustiva? Essa aula se encerra aqui? Não, não é exaustiva e não se encerra aqui. Como é que eu faço, professor, para encerrar esse assunto? É muito simples. Você terminou essa aula aqui, você tem que ir lá no módulo de conhecimentos bancários e assistir a aula de política monetária. Então, a política monetária vai completar muitos dos conceitos que nós temos aqui. Aqui eu quero passar uma ideia de moeda, de dinheiro para vocês. Vou falar um pouquinho sobre moeda escritural, moeda manual, papel moeda. Vou falar sobre moeda eletrônica e moeda digital, por que não? Um pouquinho das criptomoedas. Inclusive, teremos aulas específicas sobre esse assunto. Funções da moeda. Vem comigo. Então, para que serve o dinheiro, a moeda? Quando eu falo moeda, dinheiro, isso aí é o dinheiro, o sistema bancarização no mundo ocorreu, fazendo um pequeno histórico para vocês, ocorreu quando? Ocorreu lá com a queda de Constantinopla pelos turcos, que começou a revolução comercial. Com a revolução comercial na Europa, nós precisávamos de uma unidade para o quê? Para servir de troca. Servir de troca. Porque qual que é a monitorização de dinheiro monetário? Por exemplo, como é que ocorreu antes? O escambo. O que é o escambo? Eu tenho arroz aqui, estou precisando de carne. Você troca tantos quilos de carne com de arroz, e assim por diante. Mas e aí? Essa troca é eficiente? Essa troca é justa? Não, ela não é eficiente, ela não é justa. Quem que vai falar que é tantos quilos de carne e vale tantos quilos de arroz? É difícil fazer isso, né? Então, você tem que ter uma unidade de medida, né? Então, ela serve o quê? Como meio de troca, né? Vai dinheiro, vem produtos, né? E, consequentemente, ela passa a ser o quê? Uma unidade de conta, né? Uma unidade de medida, né? Uma unidade de medida, né? Outro fator importante da moeda é o seguinte, professor, eu quero acumular capital. Cara, você vai acumular arroz na sua casa, feijão, carne, gado, o que é isso, né? Tudo bem, isso é dinheiro. Mas para você ter liquidez em relação a isso, você tem que ter outros trabalhos. Então, a função da moeda, uma outra função da moeda, ela é o quê? Uma reserva de valor, né? Uma reserva de valor. Então, você consegue acumular o capital. Inclusive, nós vivemos num mundo capitalista, né? Onde há essa preocupação total aí sobre a reserva de valor. Nós temos outras funções, sim, uma função estatal, né? Que é o quê? O instrumento da política monetária, né? Que é para garantir o quê? A liquidez da moeda que está sob regulamentação dos bancos centrais do mundo todo, né? Aí nós temos vários instrumentos da política monetária. Taxa de redes contos, né? Operação de mercado aperto, open market, depósito voluntário, depósito compulsório, entre outros, né? Todos esses assuntos aqui serão abordados na aula de política monetária. Que, inclusive, ela é muito importante para nós, né? Muito importante para nós. Então, a moeda, tá? A moeda como unidade de troca, né? É uma, uma, um meio, né? Ô, rapaz, um meio de pagamento, eu geralmente aceito uma imposição legal, né? Vou consertar isso aqui, né? Medida de valor amplamente reconhecido, explicitando a estrutura de preços relativos, unidade de conta, né? E reserva de valor, né? Transfere o poder de compra presente para o futuro, né? Um ativo financeiro. Você passa a ter um ativo financeiro. Essas são as funções da moeda, né? Ok, né? Professor, quando não temos moeda, nós estamos tratando de quê? De escambo, tá? O que é escambo? Escambo é a ausência de moeda na troca direta de mercadorias. Pode ser cobrado na prova? Com certeza. Você vai fazer uma prova aí de banco, cara? Você tem que saber que é escambo. Inclusive, pode ser algum dos assuntos aí, do quê? Da redação. Pode ser um dos assuntos da redação. Pode ser um dos assuntos da redação, né? Nessa tocada do que é moeda, né? A gente vai passar um conceito para vocês, né? O que é moeda, tá? O que é moeda? São ativos amplamente utilizados e aceitos como meio de pagamento. Então, moeda é o quê? É o meio de pagamento, né? E sobre o meio de pagamento, nós temos que trazer o quê? Um outro conceito nessa aula. Que chama-se conceito de liquidez, tá? Conceito de liquidez. Por exemplo, né? O que é moeda? Cara, a moeda, o papel de dinheiro que está na sua mão, dinho, dinho, dinho. Cara, aquela moeda ali que tem a liquidez plena. Por exemplo, eu quero comprar, né? Eu quero comprar aqui na van, que é perto da minha casa aqui, né? Um jogo de... Um tapete. Lá tem tapetes lindos, né? O que que acontece? Você leva dinheiro, beleza. Você compra o tapete. É liquidez plena. Ah, professor, eu não tenho dinheiro, professor. Mas eu tenho ouro. Beleza, ouro é dinheiro. Mas eu vou chegar lá. A van vai aceitar em ouro? Não vai aceitar em ouro. Porque não tem uma unidade de medida comparativa entre os dois. Então, você vai ter que vender o seu ouro para fazer dinheiro. E do dinheiro, você vai lá e compra o seu tapete. Beleza. Tá? Tem liquidez? Tem. Mas ela não é plena, né? O professor, eu tenho dinheiro, mas está aplicado. Então, você vai ter que sacar, resgatar esse dinheiro, tá? Fazer dinheiro para você ir lá comprar. Pronto. Isso vem a ser liquidez. Então, você tem que saber o que é escambo. Você tem que saber a importância como meio de pagamento, né? E moeda é liquidez plena, né? Mas não paga juros na sua mão ali, né? Você tem que deixar na mão de terceiro para fazer o dinheiro o quê? O dinheiro se movimentar, né? Todos os outros ativos são menos líquidos, mas tem um retorno positivo, né? Então, está aí. É moeda, né? Então, dinheiro, cara. Dinheiro faz dinheiro. Você tem que sempre lembrar isso, cara. Dinheiro faz dinheiro, né? E uma das regras do capitalismo, cara, é o seguinte, né? Você pega o setor bancário, né? A regra do capitalismo. Claro, aquele capitalista mesmo, nato, ele não trabalha com o seu dinheiro. Ele trabalha com o dinheiro dos outros. É verdade. Por isso que esse é um tipo de setor que necessita de grandes regulamentações, né? Para manter a liquidez do sistema, né? Para manter o quê? Combater o risco sistêmico, né? Vamos lá. Quero falar uma coisa sobre o multiplicador bancário, né? Então, eu suponho, né? Que você tenha aqui, né? 400 reais. Você vai lá no Banco do Brasil, deposita os 400 reais. Existe uma segurança bancária chamada depósito compulsório. O que é isso? Uma reserva. Todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, é uma reserva financeira que tem os bancos. Para quê? Para garantir a liquidez das moedas, da moeda, né? Para garantir a liquidez da moeda, né? Então, 20%. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas, focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas. É apenas um percentual aí de 30% dessa aula. É para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas de R$ 25,00, você vai ter esse curso completasso, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza. O melhor custo-benefício do mercado está aqui na Lá Concursos. Então, galera, se você deseja se matricular, temos aqui nossos canais de comunicação. Você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.